O De Olho na Bomba é um projeto do Ministério Público do Estado de Goiás com o Centro de Apoio Operacional do Consumidor em parceria com a Universidade Federal de Goiás. O aplicativo é uma plataforma GPS que permite que o consumidor tenha acesso aos preços oferecidos pelos postos em todo o Estado. A novidade agradou os motoristas. Acho que é um aplicativo que pode ser bastante útil para a gente controlar o preço e ter informações a respeito dos postos. É uma forma de fiscalizar e com a participação do povo dando informações sobre se as bombas realmente estão com a letragem correta. Isso é interessante. O aplicativo De Olho na Bomba só ficará disponível para a população em setembro. Mas para isso acontecer, os donos de postos de combustíveis têm até as 23h59min. desta quarta-feira para se cadastrarem no site www.olhonabomba.mpgo.mp.br Caso contrário, podem pagar multas que variam entre R$ 600 a R$ 8 milhões. A partir do dia 9 de agosto, ou seja, após o fim do prazo de cadastramento, os postos de todo o Estado de Goiás já são obrigados a comunicar ao Ministério Público as alterações de preço no etanol, na gasolina e no diesel. Essas alterações, caso não sejam feitas, podem sujeitar esse posto à multa. São 1.793 postos cadastrados na Secretaria da Fazenda. Mas até agora, apenas 1.440 se cadastraram. O cadastro é obrigatório. O aplicativo foi criado em parceria com a UFG e deve estimular a concorrência entre os postos, evitando o cartel, tornando os preços mais justos e fornecendo aos órgãos de fiscalização uma importante ferramenta de investigação. Basta que a pessoa esteja conectada na internet, no 3G ou no Wi-Fi, para ela poder pegar a informação e recuperá-la. Ela vai poder ver os postos favoritos, vai poder ver as denúncias enviadas, vai poder ver os postos mais próximos. Por exemplo, eu estou na cidade e às vezes eu não conheço. Se eu mesmo for para Nápoles, eu não conheço muito bem a cidade. Então eu vou poder saber qual é o posto próximo para poder abastecer e não ficar sem combustível, inclusive sabendo o preço. Caso o consumidor perceba alguma diferença de preço entre o valor exposto no aplicativo e o valor cobrado na hora do abastecimento, a denúncia pode ser feita através do próprio aplicativo que o Ministério Público vai enviar uma equipe de fiscalização até o local. O próprio consumidor, por meio do aplicativo, terá a possibilidade de denunciar ao Ministério Público ou mesmo aos PROCONs e esse posto então sofrerá uma fiscalização, sendo possível a aplicação de multa.